O Zona Baixa e a Número de Janeiro O Zona Baixa foi inspirado por Cidade do Número de Janeiro É sempre um bom cidade. Portanto é um exemplo de um projeto onde se utiliza a tecnologia O AVC é um drama porque não conseguimos dar o apoio necessário Então, para chegar lá, fizemos o passo um, o passo dois, o passo três, que vem depois de ferver os seus movimentos ao braço. Não significa que o nosso servidor não seja capaz de ter a intervenção. Esta tecnologia, mas não uma tecnologia que seja facilmente transmitida. Que 10. São incríveis. Não é um telemóvel. Conseguimos fazer tudo isto. E, ou seja, um host que quer fazer um programa, você pode, basicamente, ir para... Olá. Eu estou broadcasting live, na radio de Hong Kong, em Hong Kong, em 102.8 FM. Então, você está perto de um broadcast, porque as comunidades eram caras, mas agora as comunidades são caras. Então, podemos, basicamente, rebuild a radio. Então, eles podem, basicamente, telecast, quando necessário, para nacional ou regional news. E a apresentação para o Lost Cow custa de cerca de 30 centos. Mas, você sabe, isso realmente fez uma diferença. e aíW earth, e aíW earth, beleza? E aíW earth, não éпервых?